O Brasil possui muitas raças de cães, algumas nativas e outras importadas. O número exato de raças de cães no Brasil pode variar, dependendo da fonte que você consultar, mas de acordo com a Confederação Brasileira de Sinofilia CBKC, que é a organização responsável por registrar e gerenciar as raças. Qual dessas raças é o seu cachorro? Comente qual é o seu favorito. Mande sua opinião sobre se você tem algum cachorro que apareça nessa coleção. Ajude-nos a criar mais vídeos. Inscreva-se obrigado e até o próximo vídeo. Lembre-se de 5 horas todos os dias. Ele sente muito a sua falta e fica triste. Inscreva-se. Inscreva-se.